Alibovs é um grupo de estudos desenvolvido por alunos da graduação de Medicina Veterinária e Zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. Foi fundada em 14 de agosto de 2018 por um grupo de alunos juntamente com a professora regente, Ana Paula. E temos por finalidade desenvolver estudos sobre a bovina cultura e temas relacionados, buscando sempre a sua valorização. Atualmente, contamos com 12 membros, mais nossos professores e agentes, Ana Paula e Cleiton. Alibovs tem por objetivo desenvolvimento da vivência teórico-prático aos alunos voltados para áreas de produção animal, bioética e bem-estar animal, reprodução, sanidade bovina, clínica médica e cirúrgica, anestesiologia, anatomia, fisiologia, mercado e agronegócio. Realizar eventos como palestras, discussões, cursos, mesa redonda, sempre visando promover a propagação do conhecimento na área de bovina cultura. Participação de projetos de extensão aliados à nossa Universidade, como a Saúde Global e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Além de promover a educação ambiental e sempre compartilhar conhecimento. Alibovs também firma convênios e realiza intercâmbios promovendo iniciativas com outras entidades, favorecendo a interação com outros profissionais. Atualmente, temos também nossas publicações no site da Milk Point, onde nossos membros produzem artigos com muito carinho e dedicação. Ah, e tem mais! Acesse nossas redes sociais para mais informações e conhecimentos. Nosso Instagram, arroba liboves.ufrrj, onde vocês encontram divulgações de nossas atividades e parcerias, além de post semanais com conteúdos informativos sobre a bovina cultura. Nosso canal no YouTube, liboves.ufrrj, onde contém registros das nossas atividades. E a nossa página no Facebook, liboves.ufrrj. E é isso! Para saber mais, não deixe de nos acompanhar. A equipe da Libovs agradece!